Salve, galera do meu canal, seja bem-vindo a mais um vídeo e eu sou o Cezinha Games, que vos fala, seja bem-vindo aí, senta aí que eu vou apresentar mais um jogo para celular, antes de mais nada gente, segue meu canal, deixa um like, deixa um favorito, que existe muitos vídeos aí que eu vou divulgando, divulgando e se você não seguir o canal, não curtir, não deixar o like, você não fica sabendo. Esse é mais um jogo que eu vou apresentar como primeiras impressões, porque eu nunca joguei, vamos ver se ele é bom, se ele é ruim, ele é um jogo de celular, está disponível na Google Play, na lojinha lá do Google do celular, ou você pode jogar no computador como eu estou jogando, aparentemente ele é dublado, legendado aqui, apareceu lá, começar a sua jogada, jornada, aparentemente você entra aqui para selecionar sua classe, sendo ela... Arqueiro, como você pode ver, tem aqui no canto, orador de vento, atirador, dano, sobrevivência, aqui embaixo tem seu nick, você pode escolher... Você pode escolher o sexo do seu personagem, aparentemente você não consegue girar para ver o cabelo dele e tudo mais, por enquanto aqui, né? Temos mago, mago sendo mulher ou homem, espadachim sendo homem ou mulher, oráculo sendo mulher ou homem, e malandro sendo mulher ou mulher. Para jogabilidade, eu acho que eu vou criar um... Para jogabilidade, eu vou criar um oráculo, né? É um healer, né? Eu vou criar um healerzinho aqui. Eu vou criar uma healer. Cezinha Games. Vamos ver aqui. Ah, é aqui que você consegue girar ela, né? Lá na frente é só para você criar, aí você consegue mexer nos penteados. Muita garota gosta de jogar jogos assim, que tipo, você consegue mexer no cabelo e tudo mais. Eu não sou muito fã, eu não gosto muito de customizar personagem, né? Então eu vou escolher qualquer coisa aqui, ó. Ah, dá para você mexer na cor do cabelo, na cor dos olhos, não, no estilo dos olhos. Ah, sei lá. Não sei, eu não sei criar boneco. Ah, e aí aqui a cor do olho. Vamos pegar uma cor assim, beleza. E aí eu posso criar começar. Aí aqui ele vai contar uma historinha, né? Ano de acaso total, ilha flutuante. Ah, aqui ele tá contando uns negócios em português. Ele tá mostrando como que é a movimentação no celular, né? No celular, o gráfico dele tá bonito, não tá ruim. Se você clicar na missão, ele... Se você clicar na missão, ele anda sozinho, né? Anda sozinho para você. Aqui é trava, né? Você consegue travar no personagem. E aí ele vai fazendo para você a jogabilidade, ó. Se eu clicar aqui, ele vai andar automático, né? E aqui ele desce. Eu não quero ficar assistindo muita história, porque... Porque... Senão eu não vou conseguir avançar tanto no jogo, né? É, a minha... Ela é um boneco mago, né? Uma healer. Só que ela tem bastante dano, né? É, aparentemente o jogo também tem um esquema de poder ali em cima, ó. 3078 de poder. É, eu não sou contra, nem a favor desse estilo de jogo, né? É, de poder. Olha lá, peguei um patch. Não sei se isso é aleatório ou se todo mundo pega o mesmo patch. Olha lá, é um furacão de... De... Um furacão. Se eu uso a skill, ele... Ele ataca, né? Ataca no... Já... Já dá target no bicho. Aparentemente eu tô em um... Eu tô na espécie de um tutorial, né? E eu acho que agora eu... Eu vou enfrentar um chefão aí. Olha lá, ele já dá... Já dá target pra você, então... Isso não é ruim, né? Se você segurar o... O tiro ali, ele sai atirando... Infinitamente, né? Pra você. Foi bem fácil, né? Como é um tutorial, então... Tende a ser fácil. E aí agora... Eu acho que eu vou... Que é o esquema de... Bastante coisa automática, né? Vai ser o esquema de... De praticamente fazer tudo automático. Aparentemente, como vocês podem ver, tem... Bastante jogadores, ó. Muita gente, ó. Ele tá falando pra me atirar, né? Eu ainda não sei se o jogo em si... Ele é 100% automático... Ou as batalhas eu tenho que jogar. Vamos descobrir junto aí. Porque eu... Em todos os momentos ali eu tive que clicar na hora da batalha. Ah lá... Tal... Bababá... Recebi... Experiência. Amigos. Correio. Parece ser bastante rápido o up do personagem também, ó. Tô level 12 já. As coisas aqui, aparentemente, ela é rápida. Tem bastante coisa automática. Você ganha bastante coisa também no jogo. De início, não dá pra saber se o jogo é pay to win ou não. Então, se vocês conhecem o jogo aí, deixem no comentário. É... Se é pay to win ou não. Olha lá ali. Foi bem fácil de matar os... O monstro aí. Olha lá. Agora ele tá atacando automaticamente. Olha lá. Aqui embaixo é escrito auto. Então, o jogo em si, ele é bastante automático. Porém, eu acho que é um estilo de jogo que a galera de celular, principalmente celular, tá acostumada. Não... Eu particularmente não acho ruim. Eu acho que... Cada um tem um estilo de jogo aí que curte. E aí, aparentemente, é bem rápido de upar. Aparentemente, ele não... Não... Olha lá. Despertar. O mascote. Ah, ele meio que tá ensinando você... Olha lá. Ele vai evoluir. Vai virar um quatro estrelas. Prévia de evolução. Isso aqui é muito legal. A seleção rápida. Essas coisas de acender, de evoluir. Essas coisas são muito legais. Muito legais nos jogos. Virou um boneco bonitão aí. Olha isso. Bacana. Achei legal, hein? Fiquei bem forte, hein? Baixar presente. Resgatar. Equipe alfa. Aí, ó. Toque para começar a aventura. Então, ao clicar ali, será que ela tá... Olha lá. Ela tá fazendo tudo automático pra gente, né? Eu não sei... Falou que é um healer, né? Falou que essa classe é uma espécie de healer. Só que eu ainda não vi cura, né? Não sei se é porque não precisa de jeito nenhum a cura, né? Porque eu não tô tomando dano, praticamente. Parece que o meu patch ali, ele tá tancando, né? Eu não sei se todo mundo tem patch. Porque eu não tô vendo, né? Os patch da galera. Cadê a galera? Olha lá. Detalhes. Melhorias. Ah, tá. É, o jogo não é ruim, gente. Graficamente falando, o jogo tá bonito, né? As animações do jogo tá legal, ó. A água ali, o brilho da água. Ele tá bem otimizado, ó. Olha a quantidade de player em volta. Tem muito player. Pelo menos é algo que parece, né? Que é player esses caras. Tudo aí é player. Eu não sei se... Olha lá. É tudo player ali, ó. Embaixo aí do boss aí. Um boss aí. Sei lá o que que é isso. Parece ser player, né? Então... Olha lá. Agora... Agora eu vou ter uma skill de cura, né? Tem uma skill de cura. Eu não sei se a mecânica do jogo no late game ela é boa, né? Não consigo dizer pra vocês se... Se o late game ele é legal, né? Lancelot. Aí tem um soldado aí. Esse 56, 56, eu acho que é a mana que gasta, né? Parece que a mana... Eu não sei, ó. Ele vai aumentando, né? Não sei exatamente o que é exatamente isso aqui. Quanto mais o número de fogo aí que tiver, mais cura dá, mais poder dá, entendeu? Por causa da barrinha aí que tá carregando. Olha lá. Mas ele só usa... Não, ele usou agora o de cura, né? Não achei ruim, não tô achando ruim até agora. É... Eu acho que eu vou fazer mais um... Mais um vídeo, ou dois, pra mostrar mais... Mostrar um pouquinho mais do jogo, né? É... Faça a instrução. E aí, gente, se vocês jogarem esse jogo aí, vocês... Vocês me falam aí, né? Vocês falam assim, ah, pô, eu jogo esse jogo. E deixa o nick aí no comentário. Peguei o branco. Deixa seu nick aí no comentário. Se o jogo for pay to win, fale assim, pô, o jogo é pay to win, pô, não sei o quê. Entendeu? Deixa aí um comentário. É... É... Fale o que vocês sentirem aí. Não esqueça de seguir o canal pra receber mais vídeos como esse. É... Valeu, gente. Falou. Tchau, tchau.